Nothing more for you Se focar, se focar Se um dia eu te encontrar sozinha Eu sempre vou perder a minha Deixa eu pegar, deixa eu pegar Deixa eu pegar Você depois vai ter saudade Depois eu vou dar realidade A gente se for lá, a gente se for lá A gente se for lá E eu continuo aqui Hoje essa feijoada maravilhosa Feijoada linda, meu amigo Oswaldo Já filmou ali, aqui do Baronês Do meu amigo Batata, Bruno Batata Feijoada do Batata E quem está apresentando mais uma vez é ele Líder de audiência no mercado Aquele que apresenta todos os eventos em Cuiabá Meu amigo, grande Kleber Leite E aí Kleber, mais um evento para você poder Dar o tostão do seu talento Obrigado João mais uma vez Obrigado Bruno Batata Obrigado Wilson Ramos Obrigado Rafael Yamada, Luisa A Felipe, a todos que fazem da Musiva Essa potência realmente A ditada Produções e Eventos E a você João Que não mede esforço para estar nos melhores eventos Sabemos que você sai tarde dos eventos Mas não perde oportunidade de estar nos eventos à tarde Então é o seguinte Inclusive sai de lá umas 5, 6 horas e meio dia Está no programa Mas só que é o seguinte Você tem que falar aonde você estava Ele estava gravando Nada mais na manhã do que Humberto e Ronaldo Nayara Azevedo e Yuri Gustavo Lá na Musiva Saímos de lá mais ou menos 5 horas da manhã E o João já está aqui com toda a equipe dele No meio dia estava lá ao vivo no Variedade Ele estava no programa Variedade ao vivo Fazendo ao vivo para a galera E já está aqui no Baronês Cobrindo essa festa maravilhosa Que é do meu parceiro Batata Eu fico muito lisogeado João De estar nos eventos bons em Cuiabá Eu tenho muita gratidão Aos parceiros realmente que fazem eventos bons em Cuiabá Um abraço especial A Bruno Batata Que é um irmão Que é um parceiro que Todos os eventos Liga para a Kleber Leite Preocupa A gente faz a produção Horário de banda Ligando para a música Você sabe como que é A dificuldade A gente saiu de lá Era 5 horas da manhã Mas 8 horas Eu já estava ligando para a música Para saber se ele vai vir ou não vai Que hora que é certo Então é o seguinte A nossa vida é essa Correria Mas graças a Deus Com muita gratificação Com muita gratidão a Deus De ter realmente pessoas Que confiam em nosso trabalho João Meu lado Meu amigo das antigas aqui Um juiz imparcial aqui em Cuiabá Tem um trabalho muito bacana E sempre que pode Ele está no Rio nas férias Eu estou junto também Meu amigo Flávio Miralha E a feijoada Flávio Bacana essa proposta aqui do Baronês Até porque tem poucos eventos do Baronês A estrutura é boa Tem que ter mais coisa aqui Legal Estava falando isso agora Para os amigos Acho que aqui é muito subaproveitado Esse espaço Especialmente esse espaço aqui de cima Que fizeram uma estrutura muito legal O Jean com o pessoal Com o Elson Ramos Com o Elson E aí o Batata aproveitou Essa oportunidade aqui Achei que ficou muito bacana Muito legal mesmo E a gente veio aqui Para prestigiar os amigos Batata é um parceiro nosso aí E está muito legal Muito legal Acho que a gente tem que prestigiar As coisas que são aqui Da nossa terra Aqui de Cuiabá É verdade Agora para não fugir da regra Nosso amigo Eu estou feliz Mas o seu amigo Meu amigo Jorginho Aquino está louco Com o Botafogo Né Jorge Aquino Aproveita É aquela famosa frase O elefante subiu em cima da casa De alguma forma Mas ele vai cair Ele vai cair Não aguenta Não liga para o Flávio Porque o Flávio é flamenguista E ele é aquele nosso rival Ele fala que nem no rival Lá no samba Porque nosso time Que é menor Que o dia é pequeno Só que onde que eles estão Na tabela Né Jorginho? Tem que aguentar nós agora Já passou o tempo do Flamengo Quinta-feira Eu estou lá no Maracanã Se Deus quiser Vamos voltar ao normalidade Ganhando o Fluminense Mas o Rio de Janeiro Se eu jogasse Vai ser E o Rio de Janeiro É uma paixão Já comprou os ingressos Comprei tudo E o Rio de Janeiro É uma paixão nossa Vai levar a primeira dama? Não, eu vou sozinho Porque eu vou e volto só Eu estou de férias Vou aproveitar esse dia Mas o Rio de Janeiro É uma paixão nossa Né Jorginho? A gente está sempre ali junto Roberto França França A gente bota o papo Desestressa Conversa com os amigos Reencontra amigos Que a gente vê lá E não vê aqui em Goiabá Né? É verdade Então o Rio de Janeiro Tem essa magia aí De unir os cuiabanos Estão sempre ali De alto astral De bom humor O Rio de Janeiro Traz isso aí pra nós Mas é muito legal Eu continuo aqui Feijoada do Batata Aqui no Baroness Show de bola Só gente bonita Gente bacana E dentre elas A minha amiga Carina Nogueira Colonista social Jornalista Gente boa da melhor qualidade Que veio aqui Prestigiar o Batata E esse lugar né amiga Antes de você falar Da feijoada Porque me parece Esse lugar está meio que Abandonado A pessoa não tem feito Eventos aqui Com frequência E olha que local Maravilhoso né amiga É esse lugar aqui Ele tem toda uma memória Afetiva Pra todos nós Cuiabanos É emblemático né É E eu estava agora há pouco Conversando com o Júlio Vitor Sobre isso E ele também concorda comigo Eu acho que falta alguém Pra gerir isso aqui Entendeu? Pra tocar essa noite Porque a gente sabe Que tem que ter toda uma pegada né Verdade Não é simplesmente falar Que vai abrir e abrir A gente sabe que não é assim Mas ele já tem tudo O lugar é completo O lugar é perfeito Melhor localização de Cuiabá É aqui e tem toda essa história Uma estrutura maravilhosa Exatamente O ar é cheiroso Entendeu? Os banheiros são ótimos É tudo perfeito Aí meu amigo Jean Castrilão Carina Nogueira Pra tocar isso aqui Meu Deus Não Carina aí a feijoada O que você achou do evento? Maravilhoso O Bruno está de parabéns Junto com o pessoal da casa E também a musiva né Que a gente já sabe Que tem toda uma pegada De musiva junto aqui E o Bruno é muito querido É um cara muito É É Acolhedor É um cara cheio de amizades E eu vi que tem muita gente Que gosta dele aqui A Luísa Márcio também está por aí Que pelo que eu sei Ela fez uma junção De parceria Da parte de produção né E está de parabéns também E eu estou adorando o evento Eu continuo aqui No Baronês Hoje no dia da feijoada Do meu amigo Batata Bruno Batata E a presença mais que especial Do Gabriel Marcolan Ele que é um cara Que tem sucesso bacana Já está aqui há muito tempo Ele é quase da casa Da família de Elson Ramos A verdade é essa né Você sabe Vamos falar outra coisa né Qual que é a música bacana assim Que todo mundo pede no show Música sua Autoral Para a gente colar aí Com um DVD Com alguma coisa sua Que tem na internet Cara Imprevisto é uma música Que a gente gosta muito E a galera abraça a gente Com muito carinho Que foi a noite que eu mais torci Pro sinaleiro fechar Pro Uber andar devagar Pro pneu do carro furar Pra durar nem que seja um minuto a mais Nossa conversa Cadê o imprevisto Numa hora dessa Depois do imprevisto Qual que é a hora? Cervejariana é diferente Gosto de outra Boca de rolê Tem muita música aí cara É isso aí Se você quiser curtir o Gabriel Marcolan Qual que é a rede social? Arroba Gabriel Marcolan Entra lá no Instagram Spotify Youtube Tem muita coisa boa pra vocês lá Com certeza vocês vão gostar Que bacana Ele deu a canja Mas hoje em dia Pra cantor fazer capeta É difícil O cara não canta Grifado com sinuzinho Se não tiver algum arranjozinho Pra cantar no caso O Gabriel deu conta do recado Obrigado cara Tamo junto cara Eu que agradeço Fico muito feliz Um forte abraço Pra todos os telespectadores aí Gabriel Marcolan De sorriso Pra Cuiabá Pro Brasil Pro mundo Pra você Eu sou o Ramos Tamo junto A minha mesa Apenas loira A boa Apenas loira Hoje eu não sou Pessoal Pela cara Também Nothing more For you